Tem uma caixa aqui Cara, tia Deixa muito like, a gente merece No meio disso aqui enfrentando Pra achar uma cobra aqui, é daqui pra ali E os mosquitos, amor? Galera, estamos no meio da selva É o Mictório, não é? É Olha o Mictório, Thiago, antigo O jeito que fazia as necessidades Mostra aí, que muita gente não conhece um desse Mas aqui é chique, ó Esse aqui tinha até um lugar pra sentar, ó Onde fazia o... O que que tem aqui, ó Que ele mostrou O que que tem aqui, ó Que ele mostrou Pessoal, pra quem não sabe Antigamente aí, puxava água Por esses poços assim, ó Hoje a gente abre a torneira, né? É tão simples, mas antigamente, ó Puxava por um poço Novavelmente um balde ali e uma corda Fala, guerreiros! Taís na área Pessoal, encontramos, acabamos de encontrar Aqui um lugar e uma casa Que é assustadora, pelo que nós vimos ali, né? No meio da floresta, né? A gente não sabe se ela é assombrada Mas a gente teve a curiosidade De vir até aqui Então estamos ali com o casal Fernando e a Cirlei E eles já foram ali abrindo caminho Pra gente ver se a gente consegue Entrar nessa casa, né, Thiago? É isso aí! Vamos lá dar uma olhada? Como a gente gosta assim Da aventura Esses mistérios Adrenalina A gente vê uma casa abandonada A gente já corre pra ver, né? E deve ter algum mistério aqui Pra estar no meio do mato desse jeito No meio de uma floresta Bora Bora lá Não esquece de deixar muito like Se inscreve no canal Compartilha Que ajuda bastante o canal Bora Pra mais essa exploração Então pessoal, aqui é o poço Ali é um mictório Tem um outro negócio ali E cara Uma cadeira Sinistra aqui E ó No meio da floresta, mano Ah, tem um negócio aqui, ó Acho que era fogão Ah, era um fogão, mano Galera, deixa muito like Muito, muito like, ó Já tem abelha ali Na onde? Nossa, e bastante, hein, Fernando? Tá voando, hein? Moro, vai ter que correr e entrar lá Sério, cara? E se picar? Porque tá voando bastante aqui, né, Fernando? Vamos lá, entra lá, entra lá Eu sei isso que aí nós já entro atrás Corre, tá isso que depois eu vou Aí nem tem não, né? Caraca! Galera, eu vou apagar a luz aqui da... Da lanterna Não, Fernando do céu Tiago O quê? Com certeza Aconteceu alguma coisa aqui nessa casa Por quê? Rapaz do céu Vem, que você vai ver Vem Eu vou aí Galera, eu vou correr Como vocês sabem eu morro de medo de abelha Essas coisas tem alergia Olha Nossa Caraca, mano O que que é isso? Olha isso Olha isso Tem roscado aqui Deixa eu ligar Cara, peraí Tem imóveis nessa casa? Tem, tem que ter roubado aí Senhor Leandro, o que será que aconteceu aqui? Daí, essas pessoas... Tiago, olha isso daqui Cara, do céu, o Santos Olha isso, velho Imagem de Santos, cara Tem muita coisa aqui Ó, roda de bicicleta Tem bastante prego pra cima, ó Cuidado que deve ter cobra aqui, hein? Cuidado, Fernando Nossa, olha lá, velho Ô, Fernando, toma cuidado Tem marimbona nesses negócios aí, cara É Essas caixas aí Pula por cima mesmo É Pula por lá por cima Tem coisa lá em cima, meu amor Um vasão Uma bolsa Eu vou tentar subir ali Meu Deus Passa por você É Caraca, vazio Aqui deveria ser uma cozinha, né? Rapaz, é Acho que é uma cozinha quente Cara do céu Tem muita coisa aí, amor? Ah, tem umas latas Tipo tranqueira, sabe? Aham Mas é tranqueira Eu não consigo ver muito ali Ó, tem abelha ali em cima, hein? Mas parece que ela não tem abelha, isso dá um caixa É Caneira do céu Eu vou terminar de conhecer isso aqui Ah Ah Essa daqui, amor, ó É a casa sinistra Aqui eu acho que era uma cozinha, ó Tem uma torneira aí Sim Aqui era um armário, ó Provavelmente aí outro armário, ó Cozinha grande Cara, tem móveis aqui, mano Uma geladeira aqui, ó Por que que derrubaram tudo? Só esse daqui com um santo dentro que deixaram em pé? Que? Tem um monte de morcego aqui Ai, que susto, né? Deixa eu tentar filmar aí Cara, qual será o mistério dessa casa? É certeza que essa casa é assombrada, tá? É? Isso aqui deve ter alguma lenda aqui Vou ir lá Mas aqui É só um banheiro e um quarto Eu acho que isso aqui já sai pra fora Aqui é um quarto? Sim, eu acho que é, ó Ah, mas que quarto é esse? Ó, Thiago, ali ó Já é mato e terra, tá vendo? Ali embaixo Então já sai pra fora Sai pra fora ali Então Será que não era só uma peca? Oi, meu Deus Que? Olha ali no teto Eu não peca Ergue a cama Calma, calma Ui Nossa, eu lumiei bem neles Agora começou Nossa senhora Caraca Estão voando, ó Ai, eles cagou em mim esses fedacus Cagou no cê? Ai, eu vi caindo bosta ali Eu acho que cagou em mim Nossa Então não Ah, mano Isso aí é brincadeira O outro tempo que ele tá fechado, né? Então Mas estranho, gente, ó Por que que só tem a cozinha Um banheiro E um cômodo Que nem parece um quarto Parece uma dispensa Então Como que morava a pessoa aqui? Alguma coisa A não ser que é uma pessoa sozinha Aqui tem mistério? Tem O que que você acha da gente voltar um dia de madrugada e tentar fazer uma investigação? Pode ser A gente acabou de achar Não sabemos Não tem relatos nenhum, né? Se é assombrado Sim Mas a gente pode tentar achar algum vizinho Perguntar Ou vir também de noite, de madrugada já e tentar fazer uma investigação É isso aí Passar o K2 e tentar fazer um split box se tiver alguma coisa Aí a gente vai descobrir Mas que eu senti alguma coisa que tem sobrenatural aqui Eu senti Vamos Vamos dar uma volta ali por fora, dar uma olhada? Vamos Vamos lá Taís Vamos Vamos lá fora Vamos lá fora Galera Tiramos a thumb aqui E agora a gente vai Gente, algum estrela, alguma coisa Cara, eu fiquei louco pra vir nessa casa à noite, cara Acabamos de encontrar essa casa, galera Caraca Nossa, olha Ai, morcego Tem fogão, tanto aqui É cravo Nossa, ta caindo isso aqui Deixa eu tentar entrar ali Vai por aqui, ó Porque cuidado ta caindo É cravo até É o que? Cravo Lembra esse pregão antigo? Cravo? É Cravo e a rosa? Cravo e a rosa Ó O cravo brigou com a rosa E baixo Achei uma vaca Cara, a pessoa Ela não morava, viu? A pessoa não morava, galera Ela se escondia no meio da floresta Sinistro, né? Escondi, Tiago O que você acha, Taís? Ah, Tiago Eu fiquei com vontade de vir aqui à noite O que vocês acham? Imagina, noite no lugar desse, hein? Noite aqui é tenebroso Galera Isso aqui, fi Sem dúvida deve ser assombrado, mano Sem dúvida deve ser assombrado, Silató Isso é louco Vamos sair fora daqui agora? Vamos sair fora, cara Tem mais uma garagem ali, ó Em cima ali? Um zumbi Se de dia, se está dormindo, a noite se tem Mas não, acho que não vira aí lá não, mano Hã? Vai que tem abelha aí Vai por lá Acho que vai ficar mais fácil daí Bora lá Será? Então vamos passar por ali, ó Por ali a beira da casa Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui e nós vamos embora Taís, vamos encerrar o vídeo? Vamos Deixa eu passar aí Por aqui, ó Pra onde você foi Galera do céu, no meio do mato Ó, eu peguei uns abacatinhos pra levar pro Cauê Ai sim Pessoal, é isso aí A gente encontrou essa casa aqui por acaso E ela é sinistra É sinistra Alguma coisa eu senti que tem aqui Não sei Mas se vocês quiserem a gente volta aqui de madrugada fazer uma investigação sobrenatural, né Tiago? É isso aí, pessoal Deixa aí nos comentários pra gente saber se vocês querem que a gente volta aqui Não esquece, deixa o like, compartilha, curte bastante É nóis, falou e fui!